Eu não acredito que todo mundo goste dela. O que diabos é de tão bom com a Cassandra, afinal? Claro que ela tem dentes perfeitos, um sorriso lindo e um cabelo que parece ter saído de um comercial da L'Oreal. Mas ela é tão falsa! É tudo um fachado, um disfarce. Olha, eu a conheço... eu a conheço desde já de infância. E eu vou te contar, quando éramos pequenas, ela era diferente. Realmente diferente. Ela foi a primeira em brincar à Terra. E ela sempre voltava com minhocas e coisas brujentas. Estávamos sempre juntas. Tinha uma espécie de pijama, nossas mães eram amigas. Mas aí, ela vai para o acampamento de verão e volta assim. A versão classificada de um ser humano. Eu sei que minha amiga está aí em algum lugar. Ou pelo menos eu espero que ela esteja. Embrulhada em spray corporado da BN e desodorante da Natura. Honestamente, eu espero que ela esteja feliz. Ou pelo menos eu acupete o riso logo. Antes que seja... Tarde demais.